Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Três novos supercomputadores vão garantir o prontuário eletrônico e o cartão do Sistema Único de Saúde em todo o país. As máquinas vão ampliar em dez vezes o armazenamento de dados. Com isso, será possível unificar todos os sistemas de informática da saúde, inclusive o histórico de atendimento dos pacientes e do uso do dinheiro público. Dois desses supercomputadores vão funcionar em Brasília e o outro será instalado no Rio de Janeiro. O investimento foi de R$ 67 milhões. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, com a informatização do SUS, o governo espera economizar entre R$ 7 e R$ 14 bilhões. Nós investimos R$ 67 milhões nessas máquinas, que são supercomputadores, que são a primeira necessidade para a implantação do registro eletrônico de saúde, que é a base do prontuário eletrônico, onde estarão registrados cada prontuário eletrônico de cada um dos 200 milhões de cartões de SUS, que terão todas as informações de cada cidadão nesse cartão e também servirá para o controle de qualidade e a confirmação dos serviços. Cada serviço de saúde lançado para o cidadão, o cidadão receberá a informação desse serviço e avaliará o serviço, evidentemente, se confirmar que recebeu o serviço. Se não, ele vai ligar para a ouvidoria e as providências serão tomadas pelo lançamento indevido. Brasil e o Reino Unido fecharam acordos para ajudar na troca de ideias para o desenvolvimento e modernização da construção civil brasileira. A reportagem é de Paulo La Sálvia. A construção civil é um dos setores que mais utilizam mão de obra no Brasil e está se aprimorando com a tecnologia cada vez mais presente. Os novos programas permitem não só projetar, executar, como também estimar a vida útil de um edifício. Tudo isso é possível graças a avançados programas de computador que são utilizados tanto pela arquitetura quanto pela engenharia civil. Na sigla, em inglês, são denominados BIM, Building Information Modeling, que são modelos de informação para a construção. Este gerente de negócios de uma empresa de engenharia mostra o uso do sistema. Com o BIM, toda obra pode ser construída de forma virtual e depois virar realidade. Operação que traz consideráveis vantagens aos empreendimentos. Ela começa com a prevenção dos possíveis erros que poderiam acontecer na obra. Então, você consegue com isso otimizar prazo, você consegue ser mais assertivo e com isso diminuir custos e ter uma rentabilidade melhor. Nos últimos anos, cresceu bastante essa questão do BIM, primeiro no ramo privado e agora, nos últimos anos, com o governo também trabalhando em cima disso. Para aprimorar ainda mais o BIM no país, dois acordos foram firmados entre o Brasil e o Reino Unido, que está em estágio mais avançado na utilização da tecnologia. O primeiro vai compartilhar o conhecimento e o segundo vai estabelecer normas semelhantes quanto às regras de uso do sistema. Eu tenho absoluta confiança e certeza de que vai ser um ganho fenomenal para as construções brasileiras, especialmente nas obras públicas, onde se visará eliminar desperdícios e otimizar os recursos públicos. O Brasil deve colher uma safra histórica de grãos. A estimativa foi divulgada há pouco pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A produção de grãos deve chegar a 213 milhões de toneladas na safra 2016-2017, 26 milhões e meio a mais que a safra anterior. A área plantada foi ampliada e pode passar de 59 milhões de hectares. Quase todas as culturas devem ter aumento de produção, destaque para a soja e milho, que são os grãos mais produzidos no país. E o presidente Michel Temer se reuniu ontem à noite com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e nove governadores para discutir o ajuste fiscal dos estados. A repórter Ilona Karen acompanhou e tem as informações. Após reunião com governadores, a presidência da República informou em nota que os governadores se comprometeram com a adoção de medidas de ajuste fiscal. Essas medidas serão implementadas mediante o envio de propostas às assembleias legislativas para a instituição de novo regime fiscal com limites de despesas por 10 anos e aumento da contribuição previdenciária dos servidores extensivo a inativos e a pensionistas, com implementação até 2019. Ainda segundo a nota, somente depois do recebimento da carta assinada pelos governadores com os termos do Pacto de Austeridade, é que a União vai dividir com os estados os 5 bilhões de reais provenientes da multa de repatriação paga por contribuintes que tinham recursos não declarados à Receita Federal no exterior. Nós estamos muito próximos de finalizar um grande acordo em benefício do Brasil. Um grande acordo pelo Pacto Federativo, um grande acordo pela austeridade e pela retomada do crescimento econômico, da melhoria do ambiente econômico no país, que é o que todos os governadores, que o presidente e que toda a população brasileira deseja nesse momento. E agora vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, porque hoje o presidente Temer tem encontro com a chanceler da Argentina, com a chanceler da Argentina. A Mara Knup tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Mara. Olá, Leandra. Isso mesmo. Esse encontro do presidente Michel Temer com a chanceler da Argentina, com a chanceler da Argentina, Suzana Malcorra, está marcado para as 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. A ministra das Relações Exteriores da Argentina vem ao Brasil para discutir vários temas, entre eles, comércio e investimentos entre os dois países, além de políticas regionais e globais. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, também vai participar dessa reunião. Depois, José Serra e Suzana Malcorra vão dar uma entrevista à imprensa lá no Palácio Itamaraty. Bom, além de receber a representante do governo da Argentina, o presidente Michel Temer tem, ao longo do dia, uma agenda com várias reuniões com senadores e deputados. Leandro. Obrigado, Mara, pelas informações. No ano que vem, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, terá um reforço de R$ 9 bilhões e R$ 700 milhões. Empresas vão poder tomar os recursos para pagar gastos gerais e administrativos, como aluguel, folha de pagamento, tributos, água, luz e telefone. Antes, o financiamento só podia ser usado para comprar matéria-prima e formar estoques. Outra mudança para o próximo ano é a inclusão de média e grandes empresas. Antes, só empreendedores de pequeno porte tinham acesso ao benefício. O limite para o financiamento também aumentou. Passou de R$ 20 milhões para R$ 30 milhões, segundo o Ministério da Integração Nacional. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho